Fiquem ligados, vocês vão assistir De Tudo Um Pouco. Oferecimento, exata farmácia de manipulação. Há 17 anos trabalhando pelo seu bem-estar. Outlet Moble, o verdadeiro outlet de móveis de Uberlândia e região. Clínica Ikeo, sorriso não é questão de beleza, é questão de saúde. Clínica de vacinas Santa Clara, me chama que eu vou. Nosso serviço de vacinação domiciliar. Fala, fala minha gente, sabadão na área, obrigado pela sua audiência, todo mundo ligado. Aqui na tela da Band, trazendo muitas novidades, Masterchef vem por aí, com novidades também, tá? Todo mundo ligadinho, obrigado sempre pela sua audiência. E olha só, neste momento que a gente está passando por essa pandemia, mundo afora, a gente tem que manter a calma, respirar fundo e seguir em frente, sabendo que tem muitas coisas boas vindo aí para a gente, tá bom? E agora a gente vai começar, sempre a gente começa o programa, mostrando o baú do DEDS, onde eu trago para vocês viagens, matérias interessantes. E agora a gente vai rever um pier que tem em Nova York, chama Pier 66. Lá, gente, é muito bacana. Tem bar, tem muitas atrações e a gente vai rever neste momento. E aí, galera, seguinte, ó, cada lugar que a gente vai aqui em Nova York, você encontra um lugar diferente, inusitado. E aqui é um pier e eles construíram, aqui em cima de uma embarcação, bares e tal, é muito bacana. Vamos dar uma volta aqui? Bora! It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? It's about us right now, girl, where you going? Muito legal, né, gente? Nova York é uma cidade realmente incrível. Pena, né, que assim, virou o epicentro da epidemia. Agora as coisas estão acalmando, as pessoas estão saindo novamente para a rua. E espero que aqui no Brasil também a gente consiga aí, né, realmente passar por esses momentos difíceis e voltaram a ter uma rotina, não normal como antigamente, né? Mas uma rotina que a gente possa, né, trabalhar e ter uma vida tranquila. Não é mesmo, Bento? O Bento está aqui comigo? Vem cá para o pessoal de casa te ver, né? Já que nós estamos em casa, né? Você também na sua casa, né, Bento? Bora para Nova York? Agora, gente, a gente vai falar sobre saúde bucal e a gente vai conhecer o Ikeop. Já vem, né, eu já venho mostrando para vocês no programa, mas tem muita gente que está na dúvida agora. fechou, está aberto com o novo decreto? Olha só. Fala, fala, minha gente! Olha só que bacana, vocês viram essas imagens incríveis, né? Estou aqui novamente na clínica Ikeop. Gente, ó, vou falar para vocês. Eu venho para cá, sim, porque aqui você tem total segurança. Eu estou com a Bruna novamente. Gente, tudo bem, Bruna? Olá, tudo bem? A Bruna quer, né, gente? Olha, lindíssima! Nossa, que é bacana, assim, a gente, há tão pouco tempo que a gente se conhece, né, que a gente está vindo aqui e mostrando as novidades, a qualidade da clínica Ikeop, mas a gente já virou amigo já, né? A gente brinca nos bastidores, a gente pode rir aqui ao vivo, porque aqui no programa não tem dessa. Não, não tem dessa. Essa é a intenção, é fazer com que vocês sintam-se à vontade, não por ser uma clínica odontológica, mas também por ser um espaço que pertence também a vocês. Isso que é legal a gente falar, gente, desse tratamento que vocês têm, assim, com o cliente, desse cuidado com o cliente, né, que acabam que eles se tornam, né, realmente amigos, né? Sim, sim. Essa é a intenção, né? Fazer com que o paciente, ele realmente não venha somente para o tratamento odontológico, que às vezes acaba sendo apreensivo, né, mas que ele fique calmo, tranquilo, sereno. Agora é o seguinte, ó, muita gente preocupada, né, novo decreto, vem aquela tensão toda, a economia, todo mundo, assim, super preocupado. Agora, quero saber, a clínica é um serviço essencial, né? Sim, ela é considerada atividades essenciais, né, então estamos funcionando normalmente de segunda a sexta-feira, do horário das nove às dezessete horas, né, lembrando que os atendimentos, eles são pré-agendados, né, então o paciente deve ligar, deve entrar em contato, né, para fazer esse pré-agendamento. Agora, eu quero saber, semana que vem, qual vai ser o tema que nós vamos abordar e quem quiser mandar perguntas também pode perguntar, qual vai ser o tema? Tá, na próxima semana nós falaremos com o doutor Anderson, aí ele vai abordar o tema sobre tratamento odontológico, que é o tratamento de canal. Muito legal, vamos ver um recadinho dele, então? Vamos sim. Olá, Debs, semana que vem estaremos juntos para que a gente possa falar um pouquinho sobre edomontia, mais popularmente conhecido como tratamento de canal. Aguardo vocês semana que vem. É isso daí, valeu, obrigado a turma aí do Ikeo, da clínica Ikeo. Semana que vem o Anderson vai estar com a gente. E agora, já que estamos falando de saúde, vamos falar da exata farmácia de manipulação. Gente, são 17 anos cuidando do seu bem-estar, da sua saúde e sempre buscando tecnologias, inovação para oferecer os melhores medicamentos manipulados aos seus clientes. Você sabia que o sistema imunológico protege o organismo contra bactérias, fungos, vírus e outros agressores presentes no ambiente e é essencial para a nossa sobrevivência? Então, por isso, hoje separamos um suplemento composto pelos medicamentos imunotf, vitamina C, zinco quelado e epicor. Juntos, eles vão fortalecer e equilibrar o seu sistema imunológico. Olha só, vamos conhecer um pouquinho sobre cada produto. O Imunotf é um produto desenvolvido através de um processo tecnológico único, com a capacidade de ativar o sistema imunológico e combater adequadamente diversas formas de micro-organismos invasores. Além disso, acelera a resposta imunológica de 14 dias para até 24 horas, gente. Tem a vitamina C, né, que todo mundo sabe, que participa de diversas ações bioquímicas vitais para o organismo. O zinco quelado, que é um mineral importante, pois intervém no funcionamento de certos hormônios e é indispensável a síntese de proteínas, tá? Ó, e o epicor mantém o sistema imunológico fortalecido, evitando o aparecimento de doenças relacionadas a baixa imunidade e a diminuição brusca da resistência do organismo de forma natural e segura. Gente, ó, você que tá em casa, o WhatsApp tá aparecendo aqui na tela, faça o seu pedido. Tem outros medicamentos que você quer fazer também? Você pode fazer manipulado lá na farmácia de manipulação. Exato, o Bento tá tolado aqui, Bento, sai aí. Mas, ó, uma dica pra vocês, antes de tomar qualquer remédio, consulte o seu médico, tá bom? E agora, falando de consultar os médicos, vamos para a nossa top dermatologista das estrelas, doutora Caroline Perillo. Fala, fala, minha gente. Olha que chique que eu estou com home care da dermatologista doutora Caroline Perillo. Seja bem-vinda, obrigado. Isso, Dédis, muito obrigada pelo convite de estar aqui na sua casa hoje. Ó, vamos falar o seguinte, a clínica tá funcionando, pelo decreto, a clínica pode funcionar, né? Pode funcionar, tá tudo certinho dentro das normas todas estabelecidas, então os pacientes podem ficar tranquilos, tá? Agora, hoje vamos falar de uma coisinha que até eu tenho, gente, eu vou falar pra vocês, eu vou revelar. O melasma, vamos contar o que é o melasma, pessoal? Vamos lá, melasma são aquelas manchas acastanhadas que dão muito no rosto, pode ser extrafacial também, mas a gente encontra mais no rosto, né? Então agora eu vou dar algumas dicas pra você que tem melasma. Então, gente, vamos anotar aí, aproveita a oportunidade, viu, Bento? Escuta aí. Então, primeiro lugar é saber, que eu falo sempre pra paciente, primeira lição, melasma não tem cura, mas tem tratamento. Então é muito importante não abandonar o tratamento proposto pela dermatologista. E a primeira coisa que a gente fala sempre, filtro solar de 3 em 3 horas, de preferência com cor, porque tá comprovado que com cor vai proteger também da luz visível. Segundo lugar, a gente sempre passa um antioxidante tópico pra usar durante o dia, o que seria isso? É com alguns componentes que vão ajudar a clarear a pele e proteger contra o melasma também, como a vitamina C. Terceiro lugar, a gente tem no mercado hoje um monte de antioxidante oral que tem protetor. A gente pode fazer personalizado com a proteção oral também, o protetor de tomar. Tem muita gente que não sabe ainda. E a última dica, não deixar de usar um clareador sempre, todo dia à noite. Não abandonar o tratamento dessa forma, entendeu? E ó, gente, é o seguinte, você faz todos os cuidados e aí tem também outros tratamentos que aí na clínica você pode, né, ser indicado como lasers, né, e por aí vai. Tem muita gente que tem medo de fazer laser, mas pode ficar tranquilo que nós temos lasers para o melasma, com o drug delivery, que são substâncias que a gente coloca junto pra clarear, tem microagulhamento, tem muita coisa legal. Então, o importante, assim, eu sempre falo assim, tem que tratar em casa, fazer a manutenção em casa, mas tem alguns tratamentos pra dar aquele upgrade no tratamento do dia a dia, né? Valeu, doutora Carolina Perillo. Ó, próxima semana vamos ter mais assuntos, né? Muitos assuntos. E você fica ligadinho. Agora, gente, ó, vocês sabem, né, a Rádio Nativa FM está pra valer aqui no Triângulo Mineiro, tá? 99.9, olha só. E aí, moçada! Comandante Xande, avionário, passando aqui pra dar um recado. Gis! Vai doer! Galera do Triângulo Mineiro, tá acabando de chegar uma novidade muito maravilhosa aí, uma galera que tem uma competência sem tamanho. A gente não liga! Tô falando da Nativa FM, uma rádio que o Triângulo Mineiro não poderia deixar de ouvir, essa rádio maravilhosa que é a Nativa FM. Quando o amante quer ser amor. Ó, turma, aqui é Michel Teló. Solta a voz lá. Ei, fio! Tô aqui pra mandar um grande abraço pra galera da Nativa Triângulo, desejar todo o sucesso do mundo. Vou te esperar, dá-me um milho de residência. A Nativa já faz parte da minha vida desde sempre, e é uma das maiores redes de rádio do nosso país. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Muito sucesso pra galera da Nativa Triângulo, vamos estar curtindo por aqui. Nativa! E olha só, gente, inverno chegou, né? E muitas pessoas estão precisando da nossa ajuda. Olha só essa campanha realizada pela Band Triângulo. MRV Construindo Sonhos que Transformam o Mundo Apresenta Campanha do Agasalho. É hora de aquecer seu coração e mostrar o tamanho da sua solidariedade. Vá aos pontos de arregadação até 30 de junho e faça a sua parte. Dê a sua colaboração. Doe agasalhos e cobertores e aqueça o coração de quem mais precisa. Menos freio, mais calor, mais amor. Apoio, troncos triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Autos, agora em Uberlândia, delivery de peças. Autos entregando qualidade e agilidade. Supermercado Lunasa, sua casa, sua família. Você conhece, você confia. Estância do Cupim, peça agora o melhor Cupim casqueirado pelo nosso aplicativo. Clínica de Vacina Santa Clara, me chama que eu vou. Nosso serviço de vacinação domiciliar. Realização Band Triângulo É isso daí, muito legal. Aqueça o coração de quem mais precisa. E olha só, doe cobertores, agasalhos. E olha só, tem que ser aquele que você também usaria. Não vai doar aquela peça que está muito destruída, né? Vamos ajudar o próximo, tá bom? E agora a gente vai fazer o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não. Todo mundo ligado aqui na tela da Band, no programa de Tudo Um Pouco. É isso daí, estamos de volta. Valeu! Eu na minha casa, vocês na casa de vocês. Não é mesmo, Bento? Estamos aqui ligadinho, ó. E obrigado pela audiência de vocês. E não esqueçam, hein? Sintonizem também a Rádio Nativa FM 99.9. Agora eu quero falar para vocês da Clínica de Vacinas Santa Clara. Gente, vocês sabem que eu sou fã, né? Que eu vacino lá, que estou com a minha carteirinha em dias. E olha só, a clínica conta com uma equipe especializada em vacinas e aplicação de medicamentos com larga experiência. De forma a oferecer segurança, rapidez e responsabilidade técnica. Garantindo tranquilidade aos clientes. Lá, eles oferecem todas as vacinas do calendário de imunização de crianças, adolescentes, adultos e idosos. E olha, eles trabalham com as mais modernas e eficazes vacinas do mercado, produzidas pelos principais laboratórios do mundo inteiro. Gente, é muito bacana. Além da aplicação de vacinas e medicamentos, a Clínica de Vacinas Santa Clara também oferece aplicação de vacinas a domicílio, sem custo adicional. É o seguinte, me chama que eu vou. Clínica de Vacinas Santa Clara. Em Uberlândia são cinco endereços, mas tem endereços no Brasil inteiro. E você realmente pode ter a certeza que vai estar tomando a vacina certinha, na hora certa, com total controle, tá bom? E agora a gente vai fazer um giro de notícias com a Débora Pérez e saber tudo que está rolando aí no nosso mundão. Oi, Deds. Eu chego trazendo os destaques do De Tudo Um Pouco. Em um dos setores mais prejudicados pela pandemia, as hotelarias ampliaram o foco e se reinventaram para atingir o público nesse período. Uma empresária do ramo de Uberlândia resolveu trocar as camas por mesas e cadeiras, a fim de tornar os quartos confortáveis em escritórios para o room office, que já é uma realidade em grandes hotelarias do mundo. A expectativa de agora é de que esse serviço seja uma ferramenta a mais para reaquecer o movimento até que a vida volte ao normal. E os jogos de tabuleiro ficaram ultrapassados com a tecnologia. Mas em Uberlândia, dois irmãos resolveram investir nesse mercado de jogos. Eles montaram um bar onde, ao invés das pessoas se distraírem com música ao vivo, elas jogavam. Mas aí veio o distanciamento social causado pelo coronavírus e foi necessário uma adaptação. São mais de 50 jogos de todos os tipos, que vai da criança até o idoso. E o valor máximo do aluguel é de R$ 45,00. Com ele, você pode ficar por três dias e depois disso, os jogos passam por um período de higienização. E essa época do ano é marcada pelas tradicionais comidas típicas juninas. Mas para manter o paladar das pessoas bem apurado, mesmo no isolamento social, a Daniela, que é estilista, percebeu que a máquina de costura estava ficando muito tempo parada. Por conta da baixa procura, ela se arriscou no comércio de comidas típicas, agregando mais um trabalho para complementar a renda. E tem produto doce e salgado. E parte do lucro é revestido para uma causa social. Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu volto, um excelente final de sábado para vocês. E vocês, estão ficando em casa? É uma situação complicada, né? Mas se você puder ficar, é melhor. Mas tem muita gente que tem que trabalhar. Então, por isso, use máscara, lave as mãos sempre, use álcool gel, se proteja e proteja o próximo também, tá bom? E agora é o seguinte, eu quero falar para vocês do Outlet Móvel, o verdadeiro outlet de móveis de Uberlândia e região. Gente, lá você encontra os melhores estofados, mesas. Agora, nesse momento, né, que a gente está ficando mais em casa, é muito bacana você ter uma casa arrumada, bonita, e os preços são incríveis, eles parcelam também. Então, ó, seguinte, agora, né, tem um decreto novo, a loja está fechada, mas tem um atendimento pelo WhatsApp. Tá vendo esse QR Code? Esse quadradinho, com um monte de bolinhas, quadradinhas? Esse é o seguinte, se você pegar o seu celular e apontar para ele, vai já entrar na opção de você falar com um dos consultores do Outlet Móvel. Aí eles mandam as opções para você, você vê as cores, tamanhos, e faz o seguinte, fala, né, ó, eu vi com o Dedes, no programa de Tudo Um Pouco, ele falou que eu tenho um descontinho a mais. Com certeza, o Outlet Móvel vai te ajudar e vai deixar a sua casa cada vez mais bonita, tá? Eu falo para vocês, né, que aqui em casa, tudo é do Outlet Móvel, então, realmente, assim, a sua casa vai ficar bonita, tá bom? Agora, a gente vai fazer o intervalo rapidão e, ó, só um recadinho, lembrando que a Rádio Nativa FM está aí, ó, Todo Vapor Nativa 99.9, sintonize, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, todo mundo ligado, na tela da Band, no programa de Tudo Um Pouco. É isso daí, estamos de volta! Lembrando que você está ligadinho aqui no programa de Tudo Um Pouco, na tela da Band. Obrigadão pela sua audiência. E olha só que planeta lindo, gente! A Terra é linda, né? E olha só, falar em planeta, falar em astrologia, a gente já lembra de quem? Da Yara Tramontina, do Saber Astrológico, que tem novidades para a gente hoje. Yara, é contigo! Olá, Deds, tudo bem com você? Para mim, é sempre uma grande alegria participar do seu programa de Tudo Um Pouco, explicando para as pessoas, de uma forma bem sintética, quais os valores e habilidades de cada signo para uma nova visão de mundo que já está sendo construída a todo vapor. Então, vem comigo e bora lá! E hoje vou falar sobre o signo de Libra. Você, Libra, que já é naturalmente sociável e que realmente se importa com o outro, compartilhe esse ponto de vista com todas as pessoas que puder. Use sua visão de justiça e mostre ao mundo a força que o grupo tem e terá na reconstrução de uma sociedade muito mais equilibrada, onde a cooperação virá substituir a competição predatória que tantos estragos tem feito até agora. Sua amorosidade também fará a diferença. Escorpião, sua liderança estratégica, será muito bem-vinda a estes novos tempos. Sua capacidade de ver o que ninguém vê, de enxergar o que ninguém enxerga, o torna único e genuíno. Então, ultrapasse as barreiras da consciência comum, impactando pessoas e mostrando a elas do que realmente são capazes. E isso o tornará, é claro, um ser humano indispensável aos novos tempos. E cada vez melhor. Sagittário, a sua visão grandiosa, otimista, cheia de fé e gratidão naturais, poderá motivar um grande número de pessoas no caminho das suas realizações pessoais, profissionais e sociais. E é claro que este desejo de expandir seus talentos naturais poderá trazer conquistas e vitórias a si mesmo. Mas, cá entre nós, o segredo está em espalhar a felicidade na mesma medida em que você quer tê-la para si. Se você ganha, todos ganham. Lembrando que, estou aqui passando apenas algumas pitadas sobre os signos, onde o verdadeiro conhecimento sobre si mesmo está em seu mapa astrológico. E assim, quero compartilhar com vocês um trecho da letra da música Novo Tempo, do compositor Ivan Lins, que vem de encontro aos dias atuais. No Novo Tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos. Para nos socorrer, para nos socorrer. Um grande abraço cósmico para você, Dedes, e para todos aqueles que estão nos assistindo. Continue ligado aqui no De Tudo Um Pouco. Até o próximo programa e tchau! Agora, eu quero saber o que está rolando na internet. E quem é a expert nisso é a Louise. Fala para a gente o que está rolando na internet, Louise. Oi, gente! Está todo mundo bem? Olha, vocês sabem que agora, para entrar nos lugares públicos, é preciso higienizar as mãos e medir também a temperatura. Só que algumas pessoas, nesse momento, estão se confundindo. E o resultado é esse aqui. E toda hora, alguém inventa uma moda na internet, né? Principalmente agora que nós estamos em casa. E a moda agora é dançar igual um pinguim. Ah, juntar a família ali, juntar quem está junto com você na quarentena, ou alguém do trabalho e fazer essa dancinha que tem coreografia e a música própria. Dá uma olhada. Música Se alguém fizer em casa, manda para a gente, que a gente quer ver mais uma moda sendo colocada em prática, tá bom? Gente, por hoje é só. Se cuidem, tá bom? Um beijo e até semana que vem. É isso daí, Louise. Valeu, brigadão. Agora, eu sei que você está no estado de São Paulo, mas aí você não tem isso daqui, gente. Gente, fala sério. A melhor pizza de Uberlândia, que daqui a pouquinho está indo para outras cidades do Triângulo também, tá? Se você, empresário, tem interesse de ter a crunch na sua cidade, entre em contato. Mas olha aqui, gente. Oi! Hoje é o dia da alegria, gente. Várias pizzas, gente. Ó, sabadão é dia de pedir pizza sim. Aproveita aí, ó. 24 horas funcionando, o telefone está aparecendo aí na sua telinha. Ah, não, gente. Olha só. Eu dei uma esbarradinha nela, né? Aí ela caiu um pouquinho pro lado. Mas, gente, olha só. É cada sabor que vocês não têm noção. E, pra acompanhar uma crunch, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Você sabe, né? Que eu amo. Esse barulhinho, ó. O Joey ali até agora deu até uma arrepiada, assim, gente. Olha isso. Sabadão! Você que está em casa, fica em casa, se cuidando. Você que já foi pra rua ou já trabalhou hoje. Deixa eu beber minha coca. Deixa eu ver. Qual sabor que eu vou escolher? Qual? Tá difícil, né, Joey? Tá difícil escolher. Vou escolher esse daqui. E olha só. Gente. Crunch Pizza Express. Hum! É bom demais. Pode ter certeza. Os preços são incríveis. Tem Instagram. Acessa lá o Instagram. Você vê as promoções que estão rolando também. Olha só. Olha o meu sabadão. Ô, Joey. Quer um pedaço? Vou pegar um pedaço pro Joey. Qual que você quer? Essa aqui? Você? Então, aqui, ó. Gente, aqui é assim, né? Tudo na mão. Você tem guardanapo. Mas, gente, ó. Valeu. Obrigado, Crunch. Gente, peça sua pizza agora, tá bom? Nosso programa hoje acabou em pizza. Obrigado pela sua audiência. Sábado que vem, eu te espero aqui na tela da Band, às 11h30 da manhã e às 18h50. Neste sábado, infelizmente, não vai ter live, né? Porque eu estarei mais tranquilo, comemorando o meu aniversário, 45 anos. Quem quiser me mandar parabéns, eu adoro receber mensagem, tá? Vai lá no meu Instagram, vai no meu Facebook e manda lá uma mensagem que eu adoro. E depois eu vou lendo e vou respondendo pra vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana pra vocês e nos encontramos no próximo sábado. Aí o Tio Dede já vai estar com 45 anos. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua audiência. De tudo um pouco sempre. Low Battery. Vocês assistiram De Tudo Um Pouco. Oferecimento Exata Farmácia de Manipulação. Há 17 anos trabalhando pelo seu bem-estar. Outlet Mobile. O verdadeiro outlet de móveis de Uberlândia e região. Clínica Iqueó. Sorriso não é questão de beleza, é questão de saúde. Clínica de Vacinas Santa Clara. Me chama que eu vou. Nosso serviço de vacinação domiciliar.